Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. Na terceira reportagem da série A Guerra que Chegou em Sergipe, vamos saber um pouco mais da história do cemitério e do Museu dos Náufragos, lembranças que narram o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial, uma oportunidade a ser trabalhada pelo turismo. A partir do dia 15 de agosto de 1942, a vida dos egipanos não foi mais a mesma. O mundo estava em guerra contra Itália e Alemanha. Hitler, o desumano, tentava sua façanha, purificar uma raça com crueldade tamanha. O Brasil estava alheio a toda aquela discussão e os países do eixo tinham apoio do Japão e o Brasil seguir em frente com a sua indecisão. Os ataques alemães na costa de Sergipe levou o Brasil a participar da Segunda Guerra Mundial. Hoje, o cemitério e o Museu dos Náufragos guardam elementos e preservam a memória viva do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Vamos entender como transformar esses elementos históricos em atrativos turísticos. Eu não conheço nenhum turismo que dê certo, que tenha uma longa vida sem um devido planejamento. Essa é uma certeza que eu tenho cada vez mais. Portanto, é fundamental a participação da comunidade nesse processo, principalmente as pessoas que moram no entorno e das pessoas que foram envolvidas com acontecimentos, com familiares ou qualquer coisa do gênero. Elas precisam participar. Essas histórias precisam sair do subterrâneo e elas precisam vir à tona. A comunidade Roubalo reivindica a maior valorização da história e dos elementos que representam a guerra travada no litoral de Sergipe. Temos aqui na comunidade dois sentimentos. Um sentimento que é daquela geração mais antiga, das pessoas que viveram, que vivenciaram aquele momento. Ainda poucas pessoas ou aqueles que ouviram falar através dos pais, dos avós. E também tem um sentimento que pouco valoriza, que é o sentimento de uma grande parte da comunidade, uma grande parte dos moradores que já perderam a ligação e que já não ouvem mais falar sobre esse episódio. Então, eu acho que o que precisaríamos era ter uma forma de manter viva, de manter a comunidade ligada a esse episódio, que foi tão importante dentro da história do estado de Sergipe, dentro da história mundial. E principalmente para nós que moramos aqui no litoral, na beira da praia, que temos isso, que temos esse fato como um fato marcante dentro da história. E isso não tem havido. Ou seja, grande parte da comunidade, cada vez mais, tem perdido esse contato, tem perdido esse elo com a história do que aconteceu ali na Segunda Guerra, em 1942. O Memorial dos Náufragos fica localizado no Mosqueiro e foi criado pelo médico Carlos Moraes de Menezes. Aqui, alguns corpos foram enterrados. A âncora de um dos navios torpedeados está preservada. A história de qualquer cidade é uma história em que ela dialoga com a história de outras cidades, de regiões, de países. Então, por mais que a gente intitule a história como história local, história regional, história nacional, na verdade, para que a gente explique aquele fato, aquele acontecimento ocorrido ali, geralmente é preciso que a gente contextualize historicamente o que vem se passando no país, na região ou no mundo. No 9 de janeiro do ano 43, o U-507 pagava pelo que fez. Bombas de profundidade. Mataram todos de vez. Em seguida, o Brasil puniria os culpados, mandando para a Europa 25 mil soldados, que lutariam na guerra ao lado dos aliados. Combateram com bravura embaixo de um forte frio. Os soldados brasileiros voltaram cheios de bril, honrando o nosso povo. Um povo mais que bravio. Amanhã, na quarta reportagem da série A Guerra Que Chegou em Sergipe, vamos revisitar a memória da população sobre o naufrágio. O NIT Notícias fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã. A Guerra Que Chegou em Sergipe A Guerra Que Chegou em Sergipe